Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo totalmente diferente do que eu costumo trazer aqui para o canal Hoje eu vou estar fazendo o unboxing do iPhone 12 Pro E além de estar fazendo o unboxing do iPhone 12 Pro, eu vou comparar o iPhone 12 Pro com o iPhone 11 Pro Para vocês terem uma noção das diferenças estéticas de um modelo para o outro Para quem não sabe, gente, o iPhone lançou hoje, dia 23 de outubro, aqui nos Estados Unidos A gente estava tendo a pré-venda do iPhone 12 Pro, acho que desde o dia 10, desde o dia 11, por aí Já tem uns 10 dias que está tendo pré-venda do iPhone 12 Mas ele saiu nas lojas hoje, gente, dia 12, fui buscar, vloguei tudo para vocês Vai estar aqui no canal, o unboxing vai sair antes do vlog Mas mostrei tudo para vocês, indo buscar Estava muito tranquilo na Apple hoje, nem parecia que tinha sido o lançamento do iPhone 12 Geralmente é uma loucura, mas como está sendo por horário, você compra e marca horário para buscar seu iPhone Então estava bem tranquilo, vloguei tudo para vocês, vai estar aqui no canal E eu estou gravando o unboxing para vocês, porque eu já queria gravar esse vídeo do unboxing Depois eu queria brincar com o celular, então eu tive que gravar assim que eu cheguei, gente Que eu tenho que buscar o iPhone numa cidade que é uma hora daqui Infelizmente não tem Apple aqui no meu interior Para quem não sabe, eu moro em Como, na Alabama Então eu fui buscar o iPhone em Huntsville E é isso, gente, sem rolação e bora para esse unboxing Além do iPhone, gente, eu comprei já a capinha de proteção de tela E eu comprei também uma capa de proteção, gente Comprei essa daqui, olha Que é para o iPhone 12 Pro, né Que é os que tem tela 6.1 polegadas E a proteção, né, porque a gente tem que ter proteção no celular Tirar isso daqui, gente, que tem informações pessoais aqui, ó Mas é isso, gente A caixinha é bem mais fina do que de costume Porque só vem o celular, não vem carregador, não vem mais nada E vamos abrir Olha, gente Eu escolhi essa cor, que é a cor chamada Graffiti Eu gosto dos iPhones mais escuros Eu não gosto dos iPhones mais claros Ah, gente, não vem, acho que, ó Vem, acho que o quê? Vem o carregador, acho que não vem fone O que que não vem? Eu sei que não vem alguma coisa Olha, isso daqui é o... Ah, não vem aquela... Ah, o negocinho... Aquela que eu esqueci o nome, gente Mas vem o cabo USB, pelo menos É porque no iPhone 11 Pro Já é diferente o negócio do carregador E, ó, tá vendo? O USB é diferente, é menorzinho E aqui é a parte que carrega Então, por isso que já vem o adaptador Mas não vem aquele negocinho Que põe o USB Gente, o iPhone 12 Ele veio numa proposta que é estilo Os iPhones antigos Ele é mais grossinho Eu vou mostrar Vou comparar com o iPhone 11 Pro Já já pra vocês Pra vocês verem como o iPhone 12 Pro É muito mais grosso Do que o iPhone 11 normal Ele veio com essa... Esse negocinho aqui, ó Que... Ó, protege a tela Vou tirar aqui com vocês E pronto, gente É um iPhone muito lindo Todo, sei lá, espelhado Eu... Realmente, eu gosto Eu gosto de celular um pouquinho mais grosso Então, eu gostei dele Achei ele muito mais bonito Do que o iPhone 11 E... Essas são as primeiras impressões Ainda não liguei ele, gente Vamos ligar o celular Pronto Agora eu tenho que fazer todos os Paranauê aqui Da minha Apple E já volto Olha, vou aproveitar, gente Que ele está... Que vai demorar esse negocinho aqui Pra transferir todos os meus dados E mostrar, ó Esse aqui é o iPhone 11 Esse daqui é o iPhone 12 É... O 11 Pro ou 12 Pro E olha a diferença, gente Como o iPhone 12 é maior Mais grosso E... Eu acho que... Ele também é mais quadradinho Assim Um formato meio mais quadrado Esse daqui é mais arredondado Olha, aqui a borda Ainda é um pouco arredondado também Mas é um pouco menos Olha aqui atrás Tecnicamente, era pra ser O mesmo estilo de cor, né? E percebe que eu gosto dessa cor, né? Mas a diferença estética nele É muito grande Lembra muito aqueles iPhones mais antigos Eu confesso que eu achei mais bonito O iPhone 12 Pro Do que o iPhone 11 Mas os dois são muito bonitos É... Peso Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais... Não sei se é um pouquinho mais pesado Mas eu acho que é um... Ele parece mais leve Mas... Ao mesmo tempo parece mais pesado Não sei se é porque ele é mais grosso E... As diferenças estéticas são essas, gente Eu achei... Comparado às outras mudanças dos iPhones Eu achei que é... Tirando a câmera, né? As câmeras são bem iguais Mas esteticamente Eu achei que foi uma mudança bem radicalzinha E voltando o iPhone em estilo antigo Vou mostrar aqui também Olha as saídas de som Como dá pra perceber ainda mais ainda Que é bem mais larguinho esse iPhone A lateral Onde tem o sistema Botar aqui no mesmo lado, né? Ó como é que é A mesma coisa Câmeras iguais E aqui também Só o botãozinho aqui Pra tirar o chip Na verdade... Sei lá Eu não sei, gente Onde é que tira o chip desse celular Não, eu preciso botar chip nesse celular E... É isso Esteticamente São essas diferenças Entre o iPhone 11 e o iPhone 12 Pro E essa foi a capinha, gente Que eu comprei Apesar de ter botado Meu celular no Apple Care Eu comprei essa capinha aqui Que ela Vem meio que três layers E esse daqui, gente Eu não vou usar Porque esse daqui é muito masculino Mas definitivamente Eu vou usar essa parte aqui, ó Que protege a câmera Apesar que não tem essa camareazinha aqui Os iPhones 12 e o iPhone 12 Pro Eles têm o mesmo tamanho Comprimento, largura Então creio que vai dar Mas vou tentar Vou experimentar Olha Essa daqui é a mesma Estilo de capinha, gente Que eu tinha No meu iPhone 11 Primeiro você... Ela se divide em três Pra poder colocar no celular, ó Primeiro põe essa parte aqui de cima A parte de trás Vou mostrar pra vocês Como é que faz É... Esse daqui Eu já tava confundindo o celular Primeiro põe essa parte aqui da frente, ó Aí põe essa parte aqui, ó De trás E meio que eles vão clicar juntos Gente, eu tive a maior dificuldade Quando foi pra botar no meu iPhone 11 Mas graças a Deus Eu aprendi, ó Aí já tá assim, né E vem e põe aqui dentro Depois que você junta tudo E pronto Eu sou um desastre, gente Então eu já tô botando O iPhone 12 Na capinha Eu tirei esse daqui Eu tava na capinha também Mas eu tirei pra poder comparar pra vocês E se quiser, gente Quem é homem aí Pode botar esse daqui, ó Pra botar em bolso e tal Eu não vou usar Porque eu sou mulher, né Ó, gente É assim Aí você põe Do lado aqui, ó Na calça e tal Em algum lugar Mas é muito masculino pra mim Então eu não vou usar E agora é isso, gente Esperar transferir Esses 20 Falta 20 minutos 21 minutos pra transferir tudo Do meu iPhone 11 pro 12 E o jeito é esperar Liguei aqui o iPhone, gente Só pra mostrar pra vocês E simplesmente Com a capinha Ele ficou parecendo que é maior ainda, né Mas a diferença em si De tamanho não é muito grande O iPhone 11 é um pouquinho menor Que o iPhone 12 pro Esse daqui A tela é 6.1 Se eu não me engano A tela do 11 pro é 5.7 Então a diferença de tamanho deles É pequena E acho que são essas, gente Minhas primeiras impressões Gente, essas foram Minhas primeiras impressões O que eu notei Diferente do iPhone 11 E 11 pro pro 12 pro também E é isso, gente Agora eu tenho que brincar Um pouquinho mais com o celular Pra ver se realmente Eu noto alguma diferença Tecnicamente O iPhone 12 pro é melhor Mais rápido O 3G funciona melhor Na internet Do celular funciona melhor Mas eu preciso usar o iPhone, gente Como vocês perceberam Eu acabei de comprar Então É isso, gente Essas foram as minhas primeiras impressões Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON So I tell myself So I tell myself